Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre fundações na engenharia. Esta área da engenharia civil responsável pelas estruturas que transferem o peso de qualquer edificação para o solo. Permitindo assim a construção de casas, prédios, de adultos, enfim, a base, a primeira etapa de qualquer edificação. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultora. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é empresário e engenheiro civil, bacharel em direito, proprietário da Fundasolos, engenharia de solos e fundações. Ex-presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. Cidadão emérito de Porto Alegre, com mais de 40 anos no mercado de engenharia de fundações. Bem-vindo ao programa, engenheiro Newton Kittes. Tudo bem? Uma saudação especial e carinhosa àqueles que nos acompanham. Quero agradecer a vocês pelo convite. Digo que é de extrema importância para mim estar aqui falando, discutindo assuntos cotidianos da nossa cidade, de nosso estado. E falando de nossas experiências, de nossos aprendizados, de nosso histórico, de nossas biografias. Enfim, de tudo aquilo que nós fazemos e queremos fazer muito mais por Porto Alegre e pelo estado. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar perguntando uma coisa bem específica. Qual é a importância da fundação em uma edificação? Quanto imaginário, Sérgio, que tudo na vida tem uma coisa que tem importância, e o que é o mais importante, eu diria que a fundação é algo que é o mais importante em uma estrutura. Como bem falasse inicialmente, nos portos, nos viadutos, nas residências, nos edifícios, nos túneis, precisa da fundação. Então, por precisar da fundação, só por isso, já é importante. Mas, mais importante do que isso, ela tem que ser uma fundação bem feita. Porque, se ela não for bem feita, as patologias, os colapsos, existem logo ali. Logo ali. Uma fundação mal feita hoje pode constituir um problema médio ou grave, há seis meses, um mês, há cinco anos, ou até 20 anos depois. Então, por isso, e também por isso, a fundação é algo que eu reputo, e não por trabalhar nessa área, mas como algo extremamente importante e a mais importante nas etapas de uma construção. Bom, eu tenho que te perguntar assim, tem que considerar que a gente tem um programa que as pessoas não sabem nada sobre o assunto. Então, a pergunta é, a finalidade das fundações seria transmitir as cargas aos solos, sem causar ruptura no terreno, mas como é avaliado isso? A fundação, na realidade, é a segunda etapa de uma obra. Porque a primeira etapa é uma análise preliminar, que chama-se, cientificamente, de sondagem geotécnica, ou sondagem geológica do terreno. Que é um ensaio preliminar, que a gente leva um equipamento, equipamento especializado na obra, faz furos para fazer, colher a amostra. E eu digo nas minhas palhaças por aí, que é o raio-x do solo. Então, esse ensaio preliminar é ele que nos dá subsídios para escolher o tipo de fundação mais adequada, com o seu tipo, com o seu diâmetro, com a sua profundidade. Então, esse é o subsídio primeiro que é o projeto de uma fundação, é baseado nessa sondagem geotécnica. E alguém pode perguntar assim, já que falasse aqui, o público que nos assiste é bem heterogêneo, essas sondagens são em pontos. Então, quantos pontos são necessários para dar uma boa avaliação, um bom subsídio para uma fundação? Depende da área do terreno. Então, um terreno assim, um lote de 10 por 30, são necessários três furos de sondagem, um no meio e um em cada diagonal. Vai lá o equipamento, ele recolhe amostras de solo, de metro em metro, a gente leva para o nosso laboratório, faz uma análise da sua resistência, se é argila, se é silt, se é areia, e com base nisso a gente emite um relatório que dá as resistências do solo a um metro de profundidade, a dois metros, a três metros, a quatro metros, a dez metros, a vinte metros, e a trinta metros. Com base nisso, que a gente faz um bom projeto de fundação. Muito bem. Existem vários tipos de fundação, fundação rasa, profunda, sapata, isolada, radieia. Como é que se... um exemplo assim de... para que se usa essa, para que se usa aquilo? Existem dois grandes grupos de fundações. Fundações rasas, que são as sapatas, basicamente, e os radias, e as fundações profundas, que devemos ter aqui no Brasil algo em torno de dez tipos de fundações profundas. Então, o que são fundações rasas? E quando se aplica a fundação rasa? Fundação rasa se usa para edificações leves. E mais importante que isso, quando o solo resistente se encontra a uma profundidade menor que três metros de profundidade. Então, por exemplo, vou fazer uma casa, de um piso, de dois pisos, de três pisos, vamos fazer uma casa, e que o solo resistente, a rocha, ou a alteração de rocha bem rígida, ela se encontra a dois metros de profundidade. Então, certamente, ou obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma fundação rasa, do tipo sapata. Agora, quando o solo resistente, e como é que a gente sabe quando é que é o solo resistente, como é que a gente se encontra através daquela análise preliminar, que é a sondagem geotécnica. Se a sondagem geotécnica nos aponta que o solo resistente está a quatro metros, a cinco metros, seis metros, ou seja, mais que três metros... Profunda, então? ...usa a fundação profunda. E aí, nós projetistas de fundações, nós temos um universo de mais de dez tipos de fundações. E aí, o projetista se deita e rola de alegria. Tem um leque muito grande para escolher. Uma outra pergunta, assim, tipo, o senhor foi contratado para fazer um viaduto, uma fundação do viaduto. E daí fez essa análise do solo preliminar e começou a obra. Daqui a pouco, no meio da obra, durante a obra, descobre que tem uma rocha gigantesca que tem que ser dinamitada. Pode acontecer esse tipo de erro, sei lá, geotécnico? Então, eu faço um dos meus hobbies hoje, é dar aulas e fazer palestras sobre engenharia de fundações no país inteiro. Principalmente nas escolas de engenharia e nas faculdades de arquitetura. E eu começo a minha palestra dizendo assim, o que é solo? Solo é um material heterogêneo. Por mais que a gente tenha sondagem geológica, como ele é heterogêneo, ele pode variar de um ponto para o outro. Nós estamos aqui numa sala que tem quatro paredes e tem quatro cantos vivos. Certamente, embaixo de cada canto vivo tem uma estaca lá embaixo. Pode acontecer de, em algum ponto do terreno, uma obra que estamos fazendo, fazer 80 estacas com 10 metros de comprimento. Chegou numa, deu 3 metros. Por quê? Porque o solo, ele é heterogêneo. Ele pode mudar. Vou dar um exemplo bem claro. Eu fiz essa pergunta porque nós, leigos, que eu sou advogada, a gente se pergunta assim, meu Deus, essa obra não acabou ainda? Principalmente uma obra pública, que vai, ah, foi encontrado um probleminha. Então as pessoas não entendem isso. As obras da Fundação, normalmente, são obras rápidas. Sempre com muita técnica e com muita segurança. Mas, respondendo a tua pergunta, eu achei muito interessante. Ah, que bom! É muito interessante. Eu vou dar um caso bem concreto, que ocupou páginas de nossa mídia jornalística, aqui no Estado, há uns anos atrás. Anitta Garibaldi com Carlos Gomes. Ah, é verdade. Tu falasse em rocha, logo me soltou. É, lembrei, lembrei. Bom, ali nós fomos contratados para fazer a sondagem nas laterais do futuro viaduto da Anitta. Fizemos cinco furos numa lateral, cinco furos na outra, mandamos para o órgão que nos contratou, acho que era a prefeitura, não é? A prefeitura. E depois a prefeitura fez a concorrência, uma determinada construtora aqui do Estado ganhou a concorrência, e na hora de começar a fazer o viaduto, propriamente dito, aliás, quando nós pediram para o site, eu disse, olha, sugiro que façam mais uma sondagem complementar no meio da obra, porque só tinham feito nas laterais. E olha o que aconteceu com a construtora que nos contratou. Contratou a funda-solas e nós vamos fazer aquela sondagem no meio. O que aconteceu bem na interseção da Anitta Garibaldi com Carlos Gomes? Você achou um bloco de rocha que nas laterais passou a lo largo. O que aconteceu com aquilo? Parou tudo. Saiu, saia nos jornais aqui, e parou, parou a obra, o que vamos fazer, aditivo de contrato, papapá. Foi na época, esse dia eu estava em um outro canal de televisão, exatamente, estava falando sobre essa rocha encontrada. Tinha uma pedra no meio do local. Era uma pedra, e aí começaram a se discutir do tamanho da pedra. Aí, sabe como é que é? Engenheiro e geólogo tem bastante, não é? Então, um dizia, a rocha do tamanho não sei do que, a rocha... E a gente faz o teste em uma broca bem pequenininha, de duas polegadas e meia. Mas então foi graças a uma análise geológica complementar que se achou aquela rocha. Enquanto que nas laterais não tinha nada. Então, isso eventualmente acontece. Eventualmente acontece. É raro? É. Mas baseado no que acontece isso? Pela heterogeneidade do solo. Ele varia. Ou pode variar. Claro. Claro. Mas enquanto o senhor toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para a nossa audiência. Para o Clóvis de Florianópolis, para a Helena de Miami, para a Antônia de Novo Hamburgo, Luiz Pedro de Camacuã. Aproveito também para informar que logo, logo, iremos lançar a série de e-books Personalidades Vitoriosas, para inspirar você. E eu quero aproveitar para agradecer aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, Solidez que Inspira Confiança, Grandes Obras, Grandes Realizações. Facas Dom Cássio Selaymen, Facas com Alma, Use com Orgulho e Guarde por Gerações. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. E CICEPOT, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em Geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, colaboradores, através do nosso QR Code. Milton, mas retomando, na execução das fundações, que cuidados deve ter, além dessa avaliação preliminar do solo? Eu pergunto em relação aos vizinhos, à resistência, etc. Como eu já falei anteriormente, respondendo a tua pergunta, essa sondagem geotécnica ou geológica é fundamental. Mas não é só ela. Eu sempre digo que o passo seguinte é fazer o projeto de fundações. Então, existem alguns dogmas que devem ser seguidos, alguns mandamentos que devem ser perseguidos para fazer um bom e seguro projeto de fundações. Vou citar alguns. Primeiro, ter a sondagem geotécnica. Isso é fundamental. Segundo, ter uma planta de cargas. O que é a planta de carga? É onde vai atuar a carga em cada pilar. Esse pilar daquele canto vai ter 30 toneladas, aquele outro pilar vai ter 85 toneladas, 88, 120 toneladas. Tem que ter essa planta de cargas. Terceiro, tem que ter uma visita ao terreno, ao local da futura edificação ou futura obra, para ver o que tem de prédios vizinhos. Se tem um prédio colado no teu terreno, se o teu prédio está distante, se essa casa, o edifício é velho, é novo, se é uma casa que tem 200 anos e está ali... Cai ou não cai? Cai ou não cai? Também, a gente tem que, nessa avaliação técnica e visual, verificar se o terreno tem aclive ou tem declive. Isso é um fator preponderante. E, fundamentalmente, a gente tem que ter, como a gente tem 10 tipos de fundações, o quinto mandamento que a gente tem que seguir é o custo. Comparar um determinado tipo de fundação para ver para o bolso do cliente o que é mais conveniente. Então, não é só a análise geotécnica, não é só o peso dos pilares. Conhecer como é que se comportam os vizinhos, topografia do local e, como em tudo na vida, tem que ter o custo. Na verdade, uma grande responsabilidade. Tudo o que acontece ali está nas costas do engenheiro civil que assinou ali a fundação. Eu diria que é por isso também que a fundação é algo apaixonante. Eu transito nessa área com a minha empresa há 47 anos e mais 5 anos antes. Eu já transito há 52 anos. Embora tenha minha formação em engenharia civil e direito de serviço do trabalho, também ter concluído a administração de empresas e também ser advogado, colega da Martina, mas devo dizer assim que, peremptoriamente, a engenharia, eu sou engenheiro por convicção. Eu nasci engenheiro, me formei como engenheiro, trabalho como engenheiro e vou morrer como engenheiro. Eu amo essa profissão e acho que, deixando a modéstia de lado, acho que faço uma boa engenharia, uma engenharia de qualidade. Não sou a melhor de todos, não sou a melhor de todos, mas eu digo sempre, nós temos um espaço cativo dentro do mercado de fundações no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, 47 anos, hoje, é só nós. 9 mil obras executadas, é só nós. Então, isso nos enche de orgulho e nos traz muita e muita responsabilidade, porque nós queremos chegar às 10 mil obras, às 12 mil, às 15 mil obras, enfim, sempre com muita qualidade de segurança. Milton, e um projeto estrutural pode comprometer a eficácia da eficiência, vamos dizer, da fundação? É, esse é aquilo que eu falei naqueles cinco mandamentos, a sondagem geotécnica, a planta de pilares, a planta de cargas. É fundamental que a planta de cargas, que o nosso colega engenheiro calculista fez, retrate a verdade, qual realmente o peso em cada uma. Eu noto, assim, algumas dificuldades nos dias de hoje. Eu sou um engenheiro do chão de fábrica, formado há 50 anos, já nem até perdi as contas. Mas, e eu digo sempre assim, com o advento dos softwares, hoje a gente não tem mais aquela experiência de sentir uma estrutura. Eu sou do tempo que eu olhava, assim, uma planta de pilares, e eu olhava, assim, pá, pilares aqui. Eu já vi, assim, prédios de três andares com cargas de 600 toneladas. Aquele que já transita muitos anos no mercado, eu vi aquilo que é um absurdo. Assim como tu vê, assim, um prédio de 15 andares com cargas de 50 toneladas, 60, 70. Então, hoje... Por que é um absurdo? Porque usaram demais para o... Ou de menos. Ou de menos. Então, isso não é problema nosso, é problema de quem fez o cálculo e quem tem aquela RT dele. Mas a gente... O problema é de quem mora lá, né? Não, quem fez a estrutura, né? Sim, sim. Porque é ele que... O cara que projetou a estrutura que vai, vamos dizer, dizer qual o carregamento em cada pilar para a fundação. Nós fazemos o projeto de fundação e a execução baseado na sondagem e nessa planta de cargas. Se essa planta vier demasiadamente, não é superfaturada, é superdimensionada... Então, Sr. Baguinho, então é o contrário, na verdade. A construtora te contrata já com um projeto pronto. Certo, certo. E daí tu vai dizer, olha, neste terreno... Aí eu junto com a sondagem, faço análise com a sondagem, com a visita à obra, com os vizinhos, eu vou recolher o tipo de fundação. Daí tu vai dizer, neste terreno é possível fazer esta obra, ou não é possível? Em engenharia, sempre é possível. Não tem obra que não seja possível. Tipo um prédio de 50 andares, não tem... É uma questão de custo. Mas em Camboriú, hoje, que tem os prédios mais altos do país aqui, ele tem prédio de 80 e tantos andares. É uma verdadeira obra de engenharia. Na minha ignorância no assunto, eu fico pensando, o solo lá é de areia, mais ou menos. Mas eu te diria assim, essa preocupação a gente não tem normalmente. A gente não tem, porque nós temos bons profissionais na área de engenharia. A nossa formação do nosso engenheiro aqui no Rio Grande do Sul, eu estou com a minha teoria do Rio Grande do Sul, que é a nossa zona de atuação, são excelentes profissionais. A gente dificilmente vê uma discrepância, vê uma análise superficial daquela planta que a gente recebeu, vê um absurdo dos absurdos, para mais ou para menos. Mas o que eu queria dizer é que nos dias de hoje, com o advento dos computadores, eu sei no tempo que eu calculava a mão, eu continuo calculando a mão. Mas, com o advento das novas tecnologias, esse pessoal mais jovem usa muito o software. E ali, se tu faz o... O microfone. Se tu faz, alimenta alguma coisa errada, dá entrada no sistema alguma errada, pode distorcer um pouquinho o resultado final. Então, de vez em quando, com base em alguma experiência nossa, aparece uma que outra planta, superdimensionada, ou levemente subdimensionada. Então, mas isso é muito raro. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa turma mais nova, porque usa muito o software. Tá, então, nesse contexto que tu falaste, isso já engatando aqui para os leigos, né? Qual a importância da avaliação que deve ser feita na hora de contratar um profissional para executar uma fundação, né? Porque tu é aqui do Rio Grande do Sul, mas o programa vai o mundo inteiro, assim. Então, a pessoa... Ah, como vai escolher a empresa, sabe? Com base no histórico, assim. Que dica que tu daria para a audiência? Eu acho que nós, quando vamos contratar ou comprar alguma coisa, a gente sempre tem que fazer uma pesquisa. Sempre. Eu, quando quero comprar um aparelho de celular, eu vou ver lá qual é o currículo aqui da Apple, da Samsung, tá? Então, a engenharia de fundações, hoje aqui no Rio Grande do Sul, nós temos belíssimas empresas. Belíssimas empresas. Hoje tem empresas muito boas em Porto Alegre, em Santa Maria, em Pelotas. Então, basta uma pesquisa aqui, a pesquisa daquele do boca a boca, né? Isso funciona muito. Então, eu digo assim, quem está há 20 anos, há 30 anos, 40 anos, 50 anos, ruim não é, né? Não, não. Senão, não se perpetuaria por algumas décadas no mercado. Então, eu digo que, como todo serviço que a gente vai contratar, é bom fazer uma pesquisa. Mas, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos bem aqui em um ato de bons projetistas, bons executores de fundação. Então, tem várias boas e belas opções. Nilton, engenheiro civil, advogado, administrador de empresa, empresário, maratonista, tetra-presidente da Sociedade de Engenharia. Onde é que se encontram todos esses Niltons aí? Deixa eu te dizer, eu digo sempre que eu tenho cinco vetores que nortearam e, até hoje, norteio a minha vida. Família, profissão, barra empresa, o mundo das entidades de classe, o mundo das corridas de rua, e meu glorioso e campeoníssimo tricolor, Grêmio Futebol Porto Alegância. Muito bem. Essas cinco, esses cinco vetores, é aquilo que fez a minha vida. Quem é o Nilton? O Nilton são esses cinco aí. Teve participação efetiva e, quando falas em família, eu tenho orgulho da minha família. Quando falas em profissão, eu tenho orgulho da minha profissão de engenheiro. Tenho orgulho da minha empresa. Quando eu falo em entidades de classe, eu falo da nossa querida Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, que eu entrei como sócio da entidade quando eu tinha 19 anos. Aliás, quando eu tinha 22 anos, eu estava no último ano da Faculdade de Engenharia. E, naquela época, a Sociedade de Engenharia admitia sócio-aspirante. Então, eu entrei no último ano como sócio da Sociedade de Engenharia, lá na nossa bucólica, Zona Sul, lá na Pedra Redonda. E ali eu criei meus filhos, tomando banho de piscina todo final de semana. Ali eu me tornei o consoleiro mais jovem da Sociedade de Engenharia. Com 26 anos, eu assumi uma cadeira no colêndo do Conselho de Liberatilta Sércitos. Depois, com 36 anos, me tornei presidente da Sociedade de Engenharia, que é um orgulho muito grande. Aliás, o presidente mais jovem na história da Sociedade de Engenharia. E reeleito. Eleito. E reeleito. Ah, e reeleito. Alguns anos depois. Então, eu, para muito orgulho, fui três vezes presidente da entidade. Depois, mais duas gestões como presidente do Conselho de Liberatilha. Então, isso me enche de orgulho também. Ali que eu conheci a minha clientela, meus amigos, meus colegas. Aprofundei conhecimento. Enfim, a minha participação em entidade, eu sempre digo assim, a gente aprende muito. A gente perde tempo. Perde muito tempo. Mas a gente aprende. A gente cresce como pessoa. E é bom que a gente cresce e é bom que a gente consegue disseminar esse conhecimento. Graças a nosso trabalho aqui na Sociedade de Engenharia do Estado, a gente foi lá para o Rio de Janeiro. Lá para a Federação Brasileira das Associações de Engenharia. Nós estamos ainda como vice-presidente. Estamos há 12 anos como vice-presidente da Federação Brasileira. Também conheço, e graças a isso, a gente participa ou participamos muitos dos eventos, congressos técnicos no mundo inteiro. E muitas vezes representando o Brasil. Muitas vezes eu era presidente em exercício, então chequeava a Delegação Brasileira. Então, isso faz com que a gente cresça muito. Viajar é bom. A cultura traz experiência. Então, esse é um viés que eu não abandono. As corridas de rua, foi um monte de paixão. Eu comecei a correr. O que te levou a correr a primeira vez? Então, deixa eu te dizer, é curto e breve, mas é interessante. Eu tinha um colega meu, o engenheiro Ciro Cortes, que faleceu, nos deixou agora há um ano atrás. Um dia o Ciro, nós dois éramos gordinhos, e o Ciro um dia me apareceu magro, elegante. O Ciro? O que é isso? Tu nem imagina, descobri a academia no Parcão. Isso há 40 anos atrás. Tem aula, assim, de segundas, quartas e sextas, às seis horas da tarde. Isso, eu me contei com ele num jantar, sábado de noite ele me disse isso. Aí, e depois a gente dá uma caminhada no Parcão. Agora é setembro, agora é setembro, e aí na segunda-feira eu estava lá, cheguei na academia, eu jogava futebol, cheguei com calção, aqueles calções de jogador de futebol, todo mundo arrumadinho, camiseta regata de nylon, não sei o que, eu todo estropeado. Metade da camisa aparecia na barriga de fora. Aí eu cheguei, o Ciro, a primeira coisa que eu ia fazer era comprar uma roupa, fazer ginástica. Aí eu fui lá para o shopping, ia fazer uma propaganda para o Guatemi, para a Trecfiltro, fui lá para a Trecfiltro, me fardei e voltei para a aula de quarta-feira. E aí, fiz a aula, e aí começamos um belo dia, saímos ali da aula, fomos caminhar no Parcão, e nós vimos três senhores dando volta no Parcão. Isso foi lá em 1980 e poucos, três senhores dando volta no Parcão. E eu disse, o Ciro, o que os caras estavam fazendo? Naquela época não tinha corrida, estava recém começando. Ainda que pouco, esses três anos pararam num banco do Parcão ali. Aí eu disse, o Ciro, vamos ali. Aí eu cheguei ali, eu tenho mania de bater nas pessoas assim com o dedinho. E eu disse uma coisa, o que vocês estão fazendo dando volta aqui? Ah, nós estamos treinando para a Maratona de Porto Alegre. Quando é que vai ser a Maratona de Porto Alegre? Em maio do ano que vem? Ah, mas o que é? Qual é a distância? 42 quilômetros. Mas precisa? Dois anos de treinamento. Aí eu olhei para o Ciro, o Ciro, nós estamos em setembro, nós temos nove meses. Nós somos precoces. Desafio, desafio. Mas aí nós começamos a caminhar, caminhar, e olha que interessante. Aí eu perdi dez quilos, assim, em dois meses. E a gente começou a dar três voltas, quatro voltas, cada volta do Parcão é 400 metros. Um milho dá um quilômetro e meio e tal. Um dia eu vejo na capa da zero hora, na contracapa, Fajardo briga com a Sojipa e fica sem patrocínio. Aí eu sempre fui muito observador, né? Eu olhei aquilo ali, pá, tá sem patrocínio. O Fajardo era um corredor. O Fajardo era o campeão da maratona de Porto Alegre do ano anterior. Aí uma reportagem dizia que ele queria ganhar um bicampeonato em maio do ano que vem, queria ganhar uma maratona do Rio, queria correr Boston. E eu achei o Fajardo. Fajardo, que história é essa? Não, 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 estou precisando de um patrocinador e tal. Fomos lá, acertamos um patrocínio com o Fajardo. Mas dali pra frente começou uma relação singela, tenra, duradoura e com muitos frutos pra ambos os lados. Fajardo, eu me aprimorei nas corridas, cheguei quase com contato diário com ele. Ajudei ele, não só financeiramente, mas com treinadores novos, pistas de atletismo novas, na ESEF da URSS. Concluindo, em maio, Fajardo ganhou a maratona. E eu completei minha primeira maratona. E aí foi que começou a minha vida. E aí aquilo ali me fez bem, eu notei assim que emagreci, fiquei com mais vontade de trabalhar, agora era pessoa muito estressada, muito agitada, fazia mil coisas ao mesmo tempo, estressado direto. E aquilo ali me baixou minha rotação. E eu fui indo, fui indo. E foram trinta e tantos anos de corrida. Aí enlouqueci, patrocinando atleta, dirigente esportivo na área de corridas. Organizasse várias corridas, inclusive da engenharia. Organizei várias. Essas corridas que vocês estão vendo aqui, tem o dedo meu. Eu me lembro, eu acho que na terceira ou quarta maratona de Porto Alegre, eu ajudei o presidente do Corpo, na ocasião, a pintar na cidade, onde era o quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3. Naquela época não tinha tecnologia, né? Sim. E nós, de madrugada, pintando. E aí eu participei, olha, graças a isso eu completei mais de 11 maratonas inteiras e meias maratonas. E o meu mundo mudou. E o meu mundo mudou. Eu corria 5, 6 vezes por semana. Depois comecei a fazer triatlon. Nadava, andava de bicicleta. E corria. E aí foi um mundo diferente. Infelizmente, há 12 anos atrás, eu tive que fazer duas cirurgias de coluna. Os meus treinamentos para maratona é muito forte. Acabou impactando muito a minha coluna. Então, há 11 anos atrás, eu fiz duas cirurgias de ar na de bicicleta coluna, que eu não consigo mais correr longa distância. Então, eu faço umas corridinhas hoje. Onde fui brincar? Aqui no Parcão, né? Porque cada vez que falo em maratona, eu enlouqueço, né? Então, eu fui lá e me inscrevi para a prova de 5 quilômetros, né? Pô! E olha, e vibrei, né? Porque foi uma conquista. Para quem corria 42, corria 5, é uma maravilha, é uma maravilha. Lógico que eu não transpirei do jeito que transpirava antes, mas o efeito foi tão bom quanto aquele. Mas, saindo das maratonas e voltando para as fundações, né? Como é que é esse mercado da engenharia hoje? Quem são os clientes? Os nossos clientes são fundamentalmente construtoras, indústrias, órgãos públicos, municipais, estaduais, federais, e clientes particulares. Aquela advogada, aquele arquiteto, aquele engenheiro, aquele farmacêutico, aquele médico que construiu sua residência, também é nosso cliente. Então, é um leque bem interessante. Pessoas físicas, construtoras, indústrias e órgãos. Perfeito. E o que que tu dirias hoje para um jovem engenheiro, né? Que se prepara aí para se especializar nesta ou noutra área, né? Como é que ele se especializaria para entrar na área de fundação, assim? Eu vou falar aqui como é que eu comecei. Isso. Eu até pensei que vocês iam me perguntar como é que eu comecei. Daqui a pouco a gente vai te perguntar isso. Pode falar. Mas pode falar. Pode falar. Mas já que tu perguntasse como é que ele deveria iniciar, humilhamente como é que eu iniciei, né? Claro. Mas eu digo sempre assim, o que que eu diria? O que eu diria? Comece em cedo. Comece em cedo. O que que é começar cedo? Se possível, entra na faculdade e já começa a fazer um estágio. Trazendo um paralelo a mim. Agora eu comecei com 19 anos como desenhista em uma empresa de fundações. Mas não é todo mundo que consegue ser como tu, né? Porque tu faz maratona. Mas foi depois dele. Tu faz, tu é advogado, tem engenheiro, tem gente que roda, roda, roda. Na faculdade de engenharia é horror, fica dos cálculos. Então não consegue nem trabalhar, só estuda, estuda. Eu tô respondendo a pergunta dele. O que que eu acho que ele deve fazer? Então eu vou dizer assim, ó. É que tu é um padrão nível hard, né? Pra começar a estudar, eu acho que tem que começar cedo. Essa é a primeira coisa, começar cedo. Não adianta tu estudar, estudar, estudar. Aí se formou. Aí hoje existe um universo de pós-graduação. Eu no meu tempo não tinha nada de fundações. Eu tinha uma aula sobre fundações. Eu me formei em engenharia civil com uma aula de fundações. Merda. E por sorte eu comecei a trabalhar com 19 anos numa empresa de fundações. Comecei como desenhista. Passei pra estagiário de obra e assim foi indo. Mas hoje, hoje tu tem o Google. Tu pesquisa ali o que é a estaca, ela. Tu continua, não tem. Tu é escritor legal. Hoje tu tem disciplina de fundações 1 e fundações 2. Tem um ano inteiro de fundações. Hoje tu tem pós-graduação em fundações daqui na URSS. Não precisa ir lá pra Inglaterra. Tem aqui na URSS. Então, eu digo assim, hoje o jovem tem mais subsídios. Mas respondendo de novo, eu acho que com todas essas opções que tem, com esses leques todos, com todo esse clima favorável de Google, etc, etc, a vontade acima de tudo de começar a trabalhar logo. Começar a trabalhar logo. Entrou na faculdade, 18, 19, 20 anos, vai lá, arrumar um estágio na Fundasolos, vai lá trabalhar no escritório de agricultura, de engenharia. Começa cedo. Aí tu começa a sentir, ver o que tu gosta, o que tu não gosta. Eu, por exemplo, só pra ter uma ideia, quando eu estava no último ano de faculdade, eu passei num concurso da IBM. Tinha 500 candidatos, eram alunos dos últimos, quem podia participar da concorrência? Eram alunos do último ano de qualquer modal da engenharia, da arquitetura, da administração, da economia, todas as exatas, matemática, química, física. Duas vagas, eu passei, fui um dos dois, e fui trabalhar na IBM. Era pra ser treininho, seis meses depois de ser admitido como engenheiro da IBM. Aí ele não usava muito fácil. Fiquei três meses e não aguentei. Ficava lendo, passava o dia inteiro numa sala, estudando, 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 estudando. E aquilo foi uma experiência muito boa que eu vi, que meu trabalho, assim, enclausurado numa sala, não ia dar certo para o meu temperamento. Eu sou um homem de rua, sou um homem que gosto de... sociável, adoro um telefone, adoro conversar. Então, eu sou pessoa de rua, não consigo ficar enfurnado. Quando eu fui fazer estágio em obra lá na SEASA, por exemplo, eu fiquei dois anos sem camisa. Naquela época eu não tinha segurança do trabalho. Eu não tinha sem camisa. Eu não tinha tido a bebê. E aquilo ali, me achei, né? Me achei. Me achei. Mas graça o quê? A ter começado cedo e ter tido a oportunidade de testar uma coisa, testar outra. Que a gente só fica sabendo se começa, né? Se não começa, a gente não sabe. É fora do padrão da engenharia. Normalmente os engenheiros são mais quietos, né? Tu já está mais para o lado do advogado, assim. Eu te diria, assim, que essa participação em entidades, a gente é obrigado a se desenvolver. Se sociabilizar. Sob vários aspectos. Falar em público, falar em televisão, participar de debates, liderar colegas de profissão. Eu me lembro quando eu fui presidente com 36 anos, eu tinha membro do meu conselho liberativo, eu tinha uns 70 e poucos anos de idade, e que eram ícones na engenharia gaúcha. Um era diretor do IPH, outro era diretor da escola de engenharia, e eu um jovem, empresário de 36 anos. Então, tu te obriga na marra, aprendendo, senão passam por cima de ti, né? E nessa participação de entidade, o que está acontecendo com as nossas entidades? O mundo mudou? O que está acontecendo? Vê as dificuldades que as entidades têm hoje para se manter, se sobreviver. Aquelas que têm algum patrimônio ainda vão rolando isso, mas a gente percebe. A nossa própria sociedade, a engenharia, tem dificuldade nesse encaminhamento. O que é isso? O mundo mudou? O que está acontecendo? Na tua opinião, né? Eu, até uns anos atrás, eu dizia assim, respondendo a pergunta, o que o jovem engenheiro deve fazer? Eu sempre dizia, tem que participar em entidade de classe, tem que, além de começar a trabalhar cedo, quando se formar, tem que entrar em uma entidade de classe, até para fazer networking. É verdade. Eu sempre dizia. E agora, respondendo o Sérgio, o que eu acho? Olha, eu acompanhei durante os últimos 15 anos o Clube de Engenharia de Brasília, Instituto de Engenharia de São Paulo, Sociedade Mineira de Engenheiros, Clube de Engenharia do Rio, e te diria o seguinte, que as dificuldades são muito grandes. O quadro associativo dessas grandes entidades diminuiu muito. porque, eu te diria assim, que hoje, sabe qual é a maior entidade de classe hoje? É Clube de Engenharia de São Paulo e José dos Campos. É uma das maiores do estado. Tem rádio, tem... Porque a comunicação é fácil. O engenheiro, hoje, ele quer uma comunicação mais próxima com as suas entidades. E hoje a gente vê assim, as entidades de classe, essas que eu citei, que são as mais importantes do país, elas ficaram depalperizadas em termos de comunicação. Elas se comunicam muito pouco. Quem não se comunica ou quem se comunica pouco não é lembrado. Se não é lembrado, o contrário de lembrado cai no esquecimento. Então, essa turma jovem, eu participei de um almoço agora, semana passada, lá na nossa querida Sociedade de Engenharia, com uma agorizada lá do CEUE da URSS, da engenharia da URSS. E lá o nosso presidente perguntou assim, uma agorizada, vocês ouviram falar em Sociedade de Engenharia? Não. Os sete que estavam ali, disseram que não. Se tu transportasse a pergunta lá para São Paulo, para Brasília, para Rio de Janeiro, onde estão as principais, mais fortes e mais respeitadas entidades de classe, a resposta vai ser a mesma. Então, as entidades perderam o espaço. Mas isso não é só na área de engenharia, o Sérgio. Eu vejo assim, tirando a OAB, que ainda é muito forte, e até porque a OAB não tem divisão, é só a OAB. Nós somos sindicatos, nós somos entidades, somos conselhos, não é verdade? Então, mas hoje eu te digo assim... A OAB é quase um Ministério Público, a DOC, é diferente, não é verdade? Então, realmente, a participação da juventude, do jovem engenheiro, é muito pequena em instituição, em entidades de classe. E eu digo sempre, entidades que não têm uma proximidade, são fadadas a ficarem esquecidas. Mas é muito ruim isso para a profissão, porque a profissão precisa ter os seus representantes para defendê-la. Então, tu acha que o mundo digital está... Eu acho que sim, acho que não, tenho certeza que sim. Seria a problemática disso tudo? Hoje, por exemplo, uma entidade... Microfone. Isso é o meu hobby que tenho. É que o podcast tem isso, né? A pessoa começa a falar e esquece que dá um podcast. As entidades, eu tive uma experiência muito grande lá na Federação Brasileira, e eu vejo assim, eu divido entidades e entidades, quando falo em entidade, falo em entidade de classe. E falando em entidade de classe, eu vou me reportar em entidade de classe de engenharia. Tem aquelas entidades de classe de engenharia que sempre têm uma área social bem atuante. Por exemplo, a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul tinha uma área social muito forte. O Instituto de Engenharia de São Paulo, uma área social muito forte. O Clube de Engenharia de Brasil, uma área social muito forte. O Clube de Engenharia de Brasília, muito forte. O que aconteceu hoje com o advento dos condomínios? Então, ninguém mais frequenta área social. Sim, o cara já mora num clube. A área social, ninguém mais frequenta. O jovem engenheiro não frequenta mais uma entidade de classe que proporcionava aquele legrand bonde das piscinas. Isso tem nas praças, tem nos edifícios, nos condomínios. Então, a entidade que tinha isso, isso morreu. Então, ficou o quê? Ficou a promoção de cursos técnicos e ficou naquelas entidades que mais falo com o associado. E hoje, nossas entidades têm dificuldade de comunicação. Eu lembro e lembro com saudade, Sérgio, quando estivemos na presidência, na última vez, de 2005 a 2009, lá em Brasília, lá no Conselho Federal de Engenharia, numa sessão solene, a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul ganhou o título. A entidade que melhor se comunicava no Brasil. Que eu, particularmente, sempre achei que a entidade tem que se comunicar. Então, nós tínhamos um site atualizado com notícias diárias, nós tínhamos uma newsletter semanal, começou mensal, passou para quinzenal, no final era semanal. Nós tínhamos um banco de dados que chegamos a ter 20 mil pessoas cadastradas. Então, aí, não tem, nunca vai dar Alzheimer nos jovens engenheiros, em termos de entidade. Não, mas só a engenharia, o clube de engenharia do Rio está toda hora aparecendo, de uma hora para outra, some. Aí, o que acontece? Tudo que é esquecido, ninguém vai atrás. É um mundo enclausurado. Então, hoje, essas entidades têm essa dificuldade enorme de aproximação com os jovens. E nós, mais velhos, estamos ficando para trás. A gente, na vida, não pode viver de recuerdos nem de saudades. Os amores têm que ser próximos e têm que ser contagiosos. Então, essa juventude que está saindo dos bancos universitários, para se aproximar da entidade, tem que criar algo que motive. Eu disse, esse dia, eu dizia lá no Rio de Janeiro, mas como é que a gente faz se os estudantes não vão nas entidades de classe? Eu disse, se eles não vão, se eles não vêm à nossa entidade, nós temos que ir às universidades. Nós temos que ir lá bater nas portas, temos que ir lá no centro acadêmico. Se eles têm dificuldade de pegar um ônibus lá na sede, que é a rua, vamos à universidade. De repente, na aula inaugural dos bichos... Eu sempre propugnava, deixa eu te dizer um trabalho que a gente fez, que eu reputo de grande importância. Eu me lembro que na nossa última gestão lá, a gente, na sociedade de engenharia, estava presente na formatura de todos os modais da engenharia em seis principais universidades do Estado. Nós tínhamos sempre um diretor entregando, no dia da formatura, entregando uma carteira de sócio, junto com um folder de boas-vindas para o jovem acadêmico. Já naquela época, isso foi em 2008, a gente já via essa dificuldade que estava aparecendo. O novo engenheiro não vinha mais para a entidade. Então, algumas coisas têm que ser feitas. Então, eu dizia isso aqui alguns dias atrás, se o jovem não vem até nós, nós temos que ir até os ovos. De repente, a sociedade de engenharia faz o seguinte para o jovem, formando. Ah, o melhor aluno vai ter direito a ser conselheiro na sociedade de engenharia, alguma coisa para incentivar. Nós já temos, assim, todo final de ano, e tu já estás convidado, dia 11 de dezembro vai ter no Teatro São Pedro, o Sérgio é cidadão emérito lá da sociedade de engenharia, nem preciso comentar disso, porque ele sabe decorar essa obra. Mas no Teatro São Pedro, agora, dia 11 de dezembro, vai ter um... Eu chamo sempre do Oscar da engenharia. É o dia que os engenheiros do ano são laureados, recebem um troféu maravilhoso, uma escultura conhecidíssima aqui em Porto Alegre. Um troféu que eu, por exemplo, guardo o meu lá num canto que só eu enxergo. Mas junto nesse evento tem os destaques acadêmicos, onde a sua engenharia manifesta a sua satisfação de entregar os alunos destacados pelas diversas universidades com um troféu destaque acadêmico. Então, isso já existe, acho que, há uns 13 ou 14 anos. Então, isso eu acho fabuloso. Essa iniciativa, o presidente que instituiu isso aí, teve uma ideia maravilhosa. Porque daí já está puxando, já está inserindo para... Só que esse trabalho tem que ser continuado. Tem que pegar essa turma aqui e fazer continuar. É verdade. Mas até eu, que sou arquiteto, tive a frente de uma grande obra na cidade e fui reconhecido no ano como engenheiro do ano. E me sinto muito orgulhoso de ter recebido esse título mesmo sendo arquiteto. E tenho lá na minha galeria o prêmio lá com a maior distinção possível. Porque me sinto muito honrado com isso. E como é que tu te sente tendo um filho laureado como engenheiro do ano? Como é que é isso? Como é que funciona isso na cabeça de um pai engenheiro? Eu te queria dizer que eu ainda não senti ainda, porque ele não foi entregue à laurea ainda. Mas já foi escolhido. A laurea vai ser dia 11 de dezembro. Mas eu digo assim... Ah, tu está dando um spoiler. Tu não podia estar fazendo isso aqui. Não, mas agora eu já posso. Ele está contando já? O filho dele já sabe? Não, mas agora ele já sabe. Ah, então tá. Eu te digo que é um orgulho muito grande. A gente... O meu filho começou a trabalhar quando ele entrou na faculdade. Aliás, eu tive um orgulho muito grande. Quando ele se formou em engenharia de filmes na URSS, eu fui chamado lá, eu como engenheiro, para entregar a carteira de formatura. Não é carteira, não, como é que chama? O diploma? O diploma. O diploma. Eu subia ao palco lá, tirei fotografia e tal. Aí ele trabalhou vários, vários anos comigo, por uma série de razões, acabou tendo a empresa dele e eu continuei com a minha. Mas é um orgulho muito grande. O menino está... O menino que eu digo que já tem quase 40 anos, mas ele é merecidíssimo o título. Eu diria assim que um engenheiro de alta qualificação, eu acho que a sociedade de engenharia nunca foi tão feliz como agora de escolher o Norton Kitz como engenheiro do ano. Eu, como pai, eu fico... Bobo. Fica bobo. Olha, ter um filho engenheiro do ano e ter cinco netos maravilhosos, eu sou um pai e um avô bobo. Tu vai falar isso agora, então. Quem é o cidadão Norton Kitz? Seu dão livre. Mas tu queres falar sobre o que? Ah, quem é? E tu não contou ainda. O Norton Kitz é um jovem engenheiro, experiente engenheiro, trabalhador, sério, que tem uma família maravilhosa e três filhos maravilhosos. Um farmacêutico, a menina farmacêutico, um engenheiro civil, um advogado tributarista, todos muito bem realizados profissionalmente. Eu sou muito apegado, muito, muito, muito apegado com os três filhos. Eu me separei da primeira esposa, tive um segundo casamento, que foi bom até quando durou, e agora estou em um relacionamento de três anos, e está indo tudo bem. Bola para frente, estamos jovens aqui, né? E eu sempre digo assim, que bom a gente estar apaixonado. E eu estou vivendo isso atualmente. Olha só, que bom. Renova, né? Então, naquelas cinco coisas que eu falei no começo, família, profissão, empresa, a mil, corridas de rua, parou, o meu Grêmio continua. E são aqueles vetores que norteiam a minha viga. A corrida não parou. Se fizesse cinco quilômetros ou outro, então... Para quem corria 42, não... Ah, mas é uma corridinha. Então, está bom. Mas, hoje, meus netos são o elemento propulsor da minha felicidade semanal. Olha... Não tem semana que eu não faço uma visitinha para eles e digo que meus netos são uma mola propulsora que sempre me leva para firme, forte e para frente. Essa é a minha alegria de viver assim, ó. Eu conviver com aqueles netos é algo indescritível, incomparável, só sendo netos umas crianças maravilhosas, como as minhas, que dizem o que... que sabem o que a gente sente, né? Muito bem, Nilton. A gente queria deixar aqui um profundo agradecimento à tua participação aqui para nós. Na verdade, essa tua vida é um... é um exemplo para todos nós aí, né? Tu tem, assim, um... não só um currículo profissional, mas esse teu currículo humano aí de participação na sociedade também, né? Justifica a tua existência e tenho certeza que teu legado vai ficar gravado aí na engenharia e na sociedade porto-alegrense. Deixa aí o microfone para tuas considerações finais ou alguma história que tu queira contar mais. E muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, Martina e Sérgio. Quero dizer que é muito bom conversar, é muito bom dialogar, é muito bom comentar os teus aprendizados, é muito bom disseminar o conhecimento, e é muito bom estar presente em um evento, nessa podcast do Bastidores da Vitória. Vocês que já têm uma marca consolidada, apesar do relativo pouco tempo de atuação, mas quando eu vejo, assim, jovens, que nem vocês, arquitetos, advogados, transitando em outras áreas, assim como eu já transitei em outras áreas, eu acho muito, muito importante, porque discutir temas efervescentes, diários, semanais, cotidianos até, temas importantes da cidade e do Estado, é muito bom, é um trabalho de criação, um trabalho que dignifica, um trabalho que traz conhecimento para aqueles que estão nos apreciando. Então, sigam com sucesso, o sucesso espero por vocês, e essa linha de comunicação que vocês fazem é a linha de comunicação do presente e do futuro. continuem assim, porque estão sendo brilhantes. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. O sucesso do programa a gente deve a pessoas como tu, que vêm aqui para inspirar nossa audiência aí, semanalmente. Muito obrigada. E, pessoal, você que ficou até esse momento no canal, então está naquela hora de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, e até semana que vem. Muito obrigada. Escrever, compartilhar e comentar, é isso? E curtir os patrocinadores. Ah, o Nilton já está escrito aqui, né? Já se inscreveu bem antes. Muito obrigada, até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente, trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, e até semana que vem, lideranças do Brasil. 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 Tchau.